E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite Quero agradecer a todo mundo por se inscrever no canal, moçada, vocês são top, chegamos a meta de 70 mil inscritos E a todo mundo faz a diferença pra mim na loja de itens, moçada, e é aí o título do vídeo aí Vou ajudar vocês a comprar um novo pacotão que tá dando erro Eu encontrei uma maneira de você comprar ele aí e vou mostrar pra vocês nesse vídeo Vou entrar aqui na loja de itens, primeiramente, moçada, põe a tag Coyote SP se você for comprar aqui, isso ajuda bastante Então tem aqui o pacotão, tá dando um erro pra você comprar ele, até agora a Epic Games não informou porque tá dando esse erro aqui Vou entrar aqui e vou pôr a opção de comprar aqui, vou pôr pra vocês as 4 opções que aparecem aqui pra mim Vocês vão ver que vai dar um erro, eu vou comprar por boleto, ó, mostrando aqui por boleto aqui, já cliquei Vou fazer o pedido, clicar em fazer o pedido, vai dar um erro aqui, ó, e não vai ter opção de comprar Vou no cartão de crédito também pra ver se deu conta de fazer esse pedido E aparece o mesmo erro, moçada, Paypal também, ó, você vai ver que vai dar o mesmo erro Então as 4 opções tá com esse erro, talvez a Epic Games mude aí, com certos erros Quer dizer, com certos erros antes de você ver o vídeo, mas se você quiser comprar, é dessa maneira que eu fiz pra comprar Vou mostrar pra vocês, ó, vou aqui o Banco Itaú também tá E tá dando esse erro, o que você vai ter que fazer é bem simples, você vai voltar aqui, ó, e ir aqui em opções Onde você vai mudar aqui o teu servidor brasileiro aqui, ó Você vai pôr aqui embaixo tá o idioma, você vai pôr inglês, pode pôr qualquer idioma, mas põe o inglês Que é mais fácil de você conseguir preencher os dados aqui Então você vai pôr em aplicar, confirmar, vamos confirmar aqui, já mudou meu jogo aqui pra inglês É só você depois vir aqui e mudar pra português, eu vou mostrar pra vocês o que faz Então vamos entrar aqui no pacote novo, em Bush, que é comprar, moçada em inglês Eu vou comprar por boleto bancário, eu vou comprar aí, boleto fresh aqui, ó Não sei se vai dar pra mim vir aqui, porque demora um pouquinho pra chegar Deixa eu voltar aqui Vamos ver se o cartão de crédito tá a opção aqui, vamos ver primeiro do boleto Vamos clicar aqui em purse, que é aqui onde comprar E ele não deu mais erro, tá moçada? Não deu mais erro aí, ó Já tem as opções aqui pra você comprar aqui, pra você preencher aqui Full name, você falou teu nome, teu número aqui do CPF E não sei se eu vou pegar a skin agora, mas eu só quis mostrar esse vídeo pra vocês Como vocês comprar aí o pacote Então moçada, acabei de fazer aí o pagamento por boleto, ainda não cai na hora Então por isso que eu não vou pegar a skin Então bem fácil, você muda aí teu idioma aí Que você vai ter as opções liberadas pra você comprar ela aqui, ó Pode ver que todas as opções já tá liberadas aí, é só você fazer o pedido, beleza? Então esse vídeo veio mesmo pra ajudar quem quiser comprar o pacotão aí Se esse vídeo te ajudou, compra ele me apoiando Depois é só você vir aqui, clicar aqui em opção Vem aqui e voltar o seu servidor aí para português aí Vamos aplicar ele de novo aí, ó E voltou aí, tá tudo certo aí E você já comprou aí o pacotão, beleza? Então pra mim não sumiu aqui Mas assim que você comprar já some Porque eu tive que comprar aí por boleto bancário Eu paguei, mas demora um tempo pra cair e pegar esse link, beleza? E Tomás Vítio tem ajudado Um forte abraço e fica com Deus!